Olá pessoal, estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto, é um prazer estar respondendo várias perguntas que estão enriquecendo para muitas pessoas, tirando dúvidas também. É importante que você sempre lembre de deixar o seu comentário e deixar também a sua pergunta, se você tiver, quem sabe na próxima edição a gente estará respondendo. A pergunta de hoje é muito interessante, é uma pergunta da Eliane Pereira, mas também que a Cíntia Amin também se interessou por esse tema, entendeu? Então pelo menos as três pessoas aqui se interessaram por esse tema, que é realmente fascinante. Então a pergunta é a seguinte, Olá Wallace, gostaria de saber como ensinar crianças sobre a física quântica? Olha gente, as possibilidades que esse conhecimento trazem são realmente fantásticas, são infinitas. E o que acontece? Eu fico imaginando que nós estamos num momento mágico da história da humanidade, um momento muito especial, onde a gente pode gestar de fato uma nova humanidade. É isso que eu tenho ensinado para os meus alunos. Eu tenho pelo menos três alunas minhas que estão trabalhando já com a pedagogia quântica, a Daniela Rolinha, a Cristiana Libânio e a Andréa Volneio, vocês podem procurar depois aí no Google, estão fazendo um trabalho muito bacana. Duas em Minas Gerais, uma em Brasília, inclusive com crianças especiais, a Andréa está trabalhando, isso é muito bacana. Essa semana, recentemente em Recife, eu recebi, eu ia fazer uma gravação de uma aula minha e um garoto, de nove anos de idade, entrou em contato conosco, nossa equipe chegou à família dele e esse garoto acompanha o meu trabalho, assiste as minhas sacadas quânticas, a família toda está acompanhando o meu trabalho e terminou que ele foi nos fazer uma visita no dia do aniversário que ele ia fazer, dez anos. E a mãe dele é professora de uma escola, de uma escola pública, de crianças muito carentes, inclusive ela pediu que eu fizesse um vídeo motivacional para essas crianças, porque elas simplesmente não acreditavam que elas poderiam ter uma vida decente, porque são crianças muito pobres. E eu fiquei muito impressionado, sensibilizado com aquela criança de nove anos que está acompanhando o meu trabalho e percebendo que isso está acontecendo cada vez mais. E aí depois, a ideia dela é levar também a pedagogia quântica para essas crianças carentes, depois ela nos mandou umas fotos com uma série de frases de entusiasmo, frases para elevar a autoestima dessas crianças, feitas lá com letrinhas de cera, eu achei aquilo muito bacana. Então a primeira coisa é a gente educar as crianças para entender que aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos, nós impactamos a vida das outras pessoas. Então tem muito cuidado, não só com o que fala, como também com o que pensa. Ou seja, educar as crianças para que desde cedo acordar, estar ali procurando ter pensamentos bacanas, não estar nutrindo pensamentos ruins, entendeu? Ou seja, outra coisa fundamental que nessa nova perspectiva da gente gestar uma nova humanidade seria ensinar as crianças sobre a importância dos alimentos, dos alimentos naturais, dos alimentos orgânicos. E como são devastadores os alimentos cheios de agrotóxicos, os alimentos industrializados, para que elas comam cada vez menos produtos industrializados, cheios de produtos químicos, estão fazendo a humanidade adoecer em uma escala absurda, que é exatamente dozinhas pequenas de veneno que as pessoas estão botando dentro do seu corpo todo dia. Que elas possam compreender como é lindo o nosso corpo, que cada celulazinha é capaz de fazer, desempenhar aí de 100 mil a 6 milhões de reações químicas por segundo. Então, imagine que você educa a sua criança dizendo, olha, você tem aí uma série de seres, são em torno de 70, 100 trilhões de seres habitando o seu corpo, e se você nutre bem essas criancinhas, imagine que você tem criancinhas dentro do seu corpo, você vai ter de volta para si saúde e qualidade de vida. Então você vai, com isso, educando as crianças a terem essa consciência alimentar, porque não é esse negócio de fazer regime, é consciência alimentar. Ou seja, seu corpo se transforma naquilo que você come. E quanto mais você está tendo consciência de colocar alimentos saudáveis, alimentos orgânicos, sem agrotóxicos, a gente vai começar a impactar o mundo em torno de nós. Saiu recentemente uma matéria sobre o crescimento de orgânicos no Brasil. Foi o mercado que mais cresceu, foi 30% ao ano em 2015. Então isso mostrando que a população está cada vez mais se conscientizando disso. E se você leva isso para a sua criança, ela vai ser um adulto, onde ela vai procurar ter um consumo consciente, buscar empresas também socialmente responsáveis, empresas consumidas em empresas também ecologicamente comprometidas. Então tudo isso são aspectos que fazem com que a criança entenda que ela é dona dos seus próprios pensamentos, ela pode cuidar daquilo que ela pensa, ela pode cuidar do seu jardim, porque os nossos pensamentos, as nossas falas são como um jardim que a gente está adubando ali todo dia. Então se você diz, olha, como é que você está cuidando do seu jardim? Como é que você cuidou do seu jardim hoje? Então se você cuida bem, você vai ter ali belas flores, vai ter também beija-flores, borboletas no seu jardim, como já disse um poeta muito famoso do Brasil, que falou, refletiu sobre isso. Então é isso, algumas dicas que eu posso trazer para você sobre isso, ou seja, é um imenso potencial trazer para as crianças que elas têm um imenso potencial de criatividade, de acessar esse campo de infinitas possibilidades e que se ela se cuida, se ela se cuida do ponto de vista da sua alimentação, de como ela nutre o seu corpo, de como ela nutre o seu corpo também com seus pensamentos e emoções, ela pode literalmente mudar o mundo a partir da sua mudança, a partir da sua transformação e criar um ambiente em torno de si saudável, que reverbera não só para ela, mas para toda a família, para todas as pessoas com que ela convive. Então fica a dica aí, que você possa fortalecer esse campo, pode entrar em contato com essas minhas alunas também, que já estão fazendo um trabalho brilhante, e a ideia é que a gente possa levar essa percepção para o mundo, ou seja, uma nova humanidade está sendo gestada a partir das novas crianças que estão sendo orientadas com o conhecimento voltado para a sustentabilidade pessoal e a sustentabilidade do planeta. Então está aí. Se você gostou, deixe o seu comentário, curta aí a nossa dica de hoje, essa resposta que eu dei aí, vá lá também no nosso site para ver as novidades, o portal saúdequanto.com.br, e se tiver alguma outra pergunta, deixa aí, quem sabe na próxima semana eu estarei respondendo na próxima segunda-feira. Grande abraço e até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.